Olá, eu sou a nutricionista Bruna Pavão e eu vou explicar para vocês as diferenças e os benefícios nutricionais das bebidas Smart Energy. Você conhece as bebidas Smart Energy? Elas foram desenvolvidas para os momentos antes, durante e após os exercícios físicos, garantindo uma melhor hidratação e um suporte necessário de nutrientes. As bebidas ficam armazenadas na máquina Smart e você pode fazer a sua assinatura mensal e consumir uma dose diária. Nós temos três tipos de bebidas diferentes com seis sabores deliciosos.